Continuando aqui a comemoração no dia de Portugal em New York Nós vamos conversar aqui agora com Moreira que é o proprietário do Casa Nova Grill Moreira, como que está a festa esse ano aqui pra você? Muito trabalho? Muito trabalho, a festa maravilhosa Coisa que nunca tinha passado com a gente, aconteceu né Todo mundo assim um pouco, ah é a crise, é aquela coisa, não vai estar legal Foi a melhor festa de Portugal em 14 anos que a gente teve Maravilhosa, sem problema Apoio total da polícia, apoio total de todo mundo A comunidade brasileira, principalmente a nossa, que é o meu lado Comportou espetacularmente legal Estou muito orgulhoso, sabe, de tudo, de ter sido o mentor principal do lado brasileiro deste ano Muito orgulhoso mesmo Que legal, e a casa do Moreira aqui sempre cheia e a turma na maior festa lá fora, né Moreira? Milhares de pessoas lá fora, né, aquela loucura, olha lá, que coisa maravilhosa, né Vocês devem ter percebido que, como esta festa, não tiveram muitas A Fundação Coutinho está de parabéns por tudo que fizeram, pela luta, toda a comunidade, de parabéns mesmo E parabéns a você também pelo trabalho e pela qualidade aqui do seu restaurante Que é indiscutível que todos os brasileiros, portugueses, americanos, tem gente de toda a nacionalidade aqui no seu restaurante Muito obrigado, obrigado, é um orgulho, é um orgulho fazer parte Casa Nova é meu, mas na realidade não é meu, é da comunidade, né É um orgulho, muito obrigado Obrigada a vocês